Fala aí galerinha do canal Jefão TV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal. Antes de começar o vídeo, peço a vocês que se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. Isso ajuda bastante o crescimento do canal. Agora sem enrolação, vamos para o vídeo? Veja a classificação desse domingo no Brasileirão 2022 atualizada. Lembrando galera, o jogo é da 17 horas. Imagem sensacional. O Coritiba, o Corinthians, o Atlético Mineiro e o Ceará são os vencedores. No saldo de gols, o Coritiba está lá na frente. Depois os empatantes, entre aspas, Flamengo, Atlético Goianiense, Santos e Fluminense. E aí os outros times que estão sem pontos, entre eles os times que perderam, esses times estão sem pontos, mas perderam, estão na zona do rebaixamento também no critério do saldo de gols. Você está vendo o Goiás lá com menos três, penúltimo Inter menos dois, o Botafogo também menos dois. Eles estão literalmente empatados e o Palmeiras menos um de saldo. A derrota de ontem ou a vitória do Ceará ontem em São Paulo por 3 a 2.